Olá meus queridos, salve Maria Santíssima e valendo São José. Estamos aqui hoje dia 29 de setembro no Diário da Misericórdia com Santa Faustina. E hoje nós seguimos juntos com o parágrafo 1584. Ó inconcebível bondade de Deus, que nos protegeis a cada passo, seja dada glória incessante a vossa misericórdia, por vos ter destornado irmão, não dos anjos, mas dos homens. É um milagre do insondável mistério da vossa misericórdia. Toda a nossa confiança está em vós, nosso irmão primogênito, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O meu coração estremece de alegria ao ver como Deus é bom para conosco, tão miseráveis e ingratos, e como prova do seu amor, oferece-nos uma dádiva inconcebível, isto é, a si mesmo, na pessoa de seu filho. Esse mistério de amor nós não aprofundaremos pela eternidade toda. Ó humanidade, por que pensas tão pouco no fato de que Deus se encontra verdadeiramente entre nós? Ó Cordeiro de Deus, não sei o que primeiro admirar em vós, se a vossa mansidão, vida oculta e aniquilamento pelo homem, ou se esse incessante milagre da vossa misericórdia, que transforma as almas e as ressuscita para a vida eterna. Embora estejais tão escondido, a vossa onipotência se revela aí, mais que na criação do homem. E embora o poder da vossa misericórdia atue na justificação do pecador, a vossa atuação é tão silenciosa, oculta. Que parágrafo lindo, né? Deus se dignou fazer-se irmão. Aí ela fala, não dos anjos, mas dos homens. Deus envia seu filho para ser nosso irmão, nosso. Que somos criaturas tão pecadoras, tão indignas, tão miseráveis. Jesus quis estar ao nosso meio, quis fazer-se um de nós. Que nós, então, possamos amar a Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Colocá-lo diante de tudo mais. Nada mais pode ser mais importante do que a presença de Jesus, do que Ele mesmo sendo o centro da nossa aula, o amor do nosso coração. Muitas vezes a gente deixa Jesus de lado por tantas e tantas e tantas coisas que nem têm tanto valor, que não valem a pena. Sendo que nós deveríamos sempre colocá-lo no centro, em primeiro lugar. Como nos pede o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, eu confio em vós. Amém. Amém.